Bem amigos do canal Geração Gamer, começando mais um episódio do menino mais lindo do futebol mundial, o Peremito. Estamos começando mais um jogo da Libertadores da América, segunda partida contra o Libertar. E vencemos a primeira lá na Arena Condá, agora é jogo fora de casa, meu irmão. Se tu tá achando que o Pereba vai brilhar nessa temporada, já chega explodindo o botão do like. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, nosso canal também de futebol virtual, mas com uma pegada retrô, em breve com séries inéditas no Playstation 2. Já tô ouvindo esse sonzinho da Libertadores, é clima pesado, autoriza o árbitro, bola rolando pra cima deles. Perebinha tá de centroavante aqui, um pouco mais recuado pra tentar pegar essa bola na sobra, vamos de primeira! Pegou na veia, pegou com raiva, mas a chicotada passou à direita. Troca de passes ali, o Pereba perde. Vamos escorar de cabeça, caiu, segue o lance, defesaça do goleiro do Libertar. É o Martim Silva, ex-goleiro do Vasco da Gama. Bola com o Pereba, dele à frente, pediu, vai, 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 defende com o joelho. Poderia ter deixado o cara finalizar, eu pedi o passe. Opa, ah, na bola, juiz. Esticada lá na frente, o Pereba ficou pelo caminho, pediu bola, meu amigo! Ela não entra e a gente tá criando chances. É nossa, hein? É nossa! Segunda etapa já em andamento. Aí o Perebinha ameaça ir pra lá, ameaça vir pra cá. Meu Deus! Uma caneta sem querer de letra! É o que eu falo, mano, quando o Perebinha tá feio, esquece. Olha a letra que ele deu, a caneta que ele deu no marcador. Tem chape, tem bola na velocidade do Pereba. É agora, vamos lá, mini monstro. Capricha traz essa pro meio, na hora de tocar desarmado. Chape ganha mais uma, Pereba passa. É bola pra ele, linha de fundo. Vamos lá, Pereba, vamos lá, vamos lá. Girou bonito, passou lindo demais! Que golaço! Gol da Chapecoense! Perebinha! Uma pintura de jogada pro Ravanelli de cabeça! É gol da Chapecoense! Enfim, o lance individual do nosso mini craque saiu, mano! Ele foi pra lá, ele girou, ele passou da marcação! Cruzou na medida! Essa não dava pro Martinsilva! 1x0 por todos os ângulos! O lance sensacional do Perebinha! Saca nessa visão aí do chão, mano! Do chão no gramado! Ele foi, ele passou, ele cruzou! Jogada toda correta! Confusão agora, hein? Partiu pra cima e o jogador do Libertar, 42 minutos do segundo tempo. Libertadores é isso, mano! O Gilvânio fez a falta, o cara ficou irritado, partiu pro Van Damme. Mas vamos ver essa cobrança de falta ali com o patrocínio do FIFA no PES 2021 ao fundo. Chape tira, sobra ainda com o Libertar. Vamos, Pereba, vamos chegar! Ah, ele deu outra falta pro time deles! Perebinha inconformado foi o Tarles que marcou. Vamos ver aí, mano, se o juiz é caseiro ou não. A juiz caseiro, mano! Caseiraço! Ele nem tocou, cara! O joelho talvez resbalou, mas depois de uma hora que o jogador do Libertar fez a cena. E é uma bola perigosíssima. Vem ali o Boca Negra, preferiu jogada ensaiada, bate na barreira, volta, chuta em cima. A defesa da Chape tira. Perebinha tá pedindo. Vamos lá, cara! São três de acréscimo. Ah, velho! Para com isso! Vai ter a última bola do jogo, o Libertar. Levantamento fez o corte e fim de jogo! Jogadaça do Pereb, gol do Ravanelli. Decidiu a parada pro nosso time. Perebinha eleita o craque do jogo ao lado do Ravanelli. Segunda rodada aí no nosso grupo, 100% pra Chape. Agora vamos encarar o time do Vélez, que é um jogo dificílimo. Mais um climão de Libertadores, agora Brasil e Argentina. O jogo é no estádio do Vélez-Artsfield. Vamos com um empate, tá excelente. Uma derrota não fica tão ruim, mas é claro que o time só joga pra pontuar. Ninguém faz o contrário disso. Bola recuada no goleiro. Perebinha aí ligeiro, hein, mano? Chegou no carrinho, quase, quase tomamos. A Chape ainda tá com a posse de bola. Bem, Chapecoense tentando espaço, o Perebinha deu opção na ponta. Ele recebe o passe, olha aquela jogada de linha de fundo, o pênalti! Pode dar o pênalti. Se ele não der, é ladrão, mano. Ele não deu. Caramba, mano, o Perebinha tá ficando monstro nessas jogadas de linha de fundo. Ele tá demais. Olha aí, o corte passou do primeiro, veio o segundo, a gente cortou e foi pênalti, mano. O juiz não deu e quase ele pega ainda na sequência. Aí o Perebinha dominando, procurando espaço, marcação em cima. Deu a tabela, um, dois, maroto, bota ne... Nossa, pra quem? Pro camisa sete. O Perebinha tá sozinho, bateu! Colocado, mas sem direção alguma. Furou até a tela de proteção ali pra torcida. Perebinha. Opa, tem passada ali. Bom lançamento do Perebinha. Vai pintar o gol da Chape. Ravanelli finaliza pra fora. Bola sobrou no Perebinha. Gol na sua. Gol da Chapecoense. Vacilo tremendo. Ficaram pedindo falta naquele lance. Não deram. Perebinha tava livre. Eu esperei o momento exato. Posição legal. Pancadaça de canhota. Indefensável. É gol da Chapecoense. É o time 100% na Libertadores América. Mano, que chutaço com o pé ruim. Ele é destro. Chutou com a canhota. Mais um clima de pancadaria na Libertadores. É todo jogo assim, mano. Falta ali em cima do jogador. Quase um pênalti, né? Do jogador 34 do Vélez. Ele partiu pra cima. Não tem dessa. Tem esse canteio. Aliás, tem falta ali. Perigosíssima. É o Piton. A gente tá aqui na sobra. Vai de cabeça. Passa à esquerda do nosso goleirão. Isola. Bate pra frente. Fim de papo. Perebinha decide. Chapecoense vence. A terceira na Libertadores. Seguimos aí com 81 de overall, mano. Subindo pra caramba. E agora vai começar o campeonato brasileiro. Só conferindo a tabela aí, mano. Após os três jogos do nosso grupo 8. Chape muito bem encaminhada na classificação. Abrimos cinco pontos do segundo colocado. Cara, olhando no calendário, temos os dois últimos amistosos da seleção em junho. Antes da Copa do Mundo, vamos enfrentar Portugal e França. Esses dois jogos, sim, o Perebinha vai jogar porque a gente quer chegar na Copa do Mundo garantidos, né? Mas agora tem dois jogos de amistosos ainda bem longe da Copa contra Colômbia e Croácia. Simulando o primeiro 2x0 Brasil, o Perebinha já tem dois gols marcados na seleção. Mas é claro que não contam, né? Não foi com a gente jogando. Ainda continuamos considerando que ele não fez nenhum gol. Vamos ver nos próximos dois amistosos quando for contra a França e Portugal. 4x2 na Croácia, ele deu um gol, mais um gol, mais uma assistência, 81 de over. E, manos, é o seguinte, à medida que ele vai evoluindo em overall, ele vai ficando menos feio, assim, com um visual mais diferenciado. Mas agora também pela primeira vez com a camisa pra fora e não pra dentro. Vamos ver se vai ficar maneiro ou não. Vamos, então, fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá. E seguimos aí, mano, um protocolo de punição de briga de torcida. E a gente tá estreando no Brasileiro fora da Arena Condá, no Estádio Neutro. Olha o Pereba ali agora com a manga, com a camisa, né, pra fora do corpo do calção. E eu achei que ficou bem maneiro, né? Tá melhorando o Perebinha. E ele já vai passando, já pede essa por cima. O passe foi desviado. Pediu o passe ali, bola veio trocada na ponta. Agora sim pra ele, vamos o Pereba. Brigou de cabeça, baixinho. Quase consegue. Sobra com ele, o tapa, que golaço, meu Deus do céu. É gol da Chapecoense. Bruno Silva, assistência do Perebinha. Mas que bolada que ele deu, mano. A gente deu um toque forte, ó. E ele pegou na veia. Um golaço. Perebinha disparando, bola à frente. Jonathan Cafu não pegou. Ele chegou. Tem bola na rede. Tem gol. Da Chapecoense. Perebinha, camisa 18. Manda lá, cara. Manda. Olha o Pereba dominando. O que é isso, velho? Três jogadores numa bola só. Eu nunca vi isso. Bola tá no Pereba. Vamos girar. A marcação tá vindo. Traz ela na linha de fundo. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Um, dois. Vai, mano. Vai, mano. Vai vir, não. Vai vir, não. Os caras estão com medo do Perebinha. E a jogada agora não deu bom. Volta a jogada de novo. Aí pro Pereba. Matou na caixa. Traz, traz, traz. Solta a bomba pra fora. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Bota pra correr. Em linha de fundo, em profundidade. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Traz pra lá. Rola pra trás. Ainda com a Chape. Pede essa. Marcação tá vindo. Vem, 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 vem. Vem pro pai. Vem pro pai. Toma um chapeuzinho. Dominou de cabeça. Deu um toque. Defendeu. O goleiro da Cuiabá. Rola ainda com a Chape. Ah, mano. O cara errou o passe ali. Apareceu o Perebinha. Pediu o passe. Domina. Já toca. Tem Chape no ataque. Tem boa jogada no Pereba. Domina e faz. Vamos lá. Trouxe ela pra direita. Defendeu de novo. Aí o Perebinha tirando a camisa e mostrando a evolução física dele. Agora calção, mano. Já não tá mais segurando a camisa. Camisa pra fora. Decidiu a partir de uma assistência e um gol. Pra começar com o pé direito aí no brasileiro. Agora vamos voltar pra Libertadores e quem sabe garantir matematicamente a classificação. Aí eu te digo, hein. Voltando a Arena Condá. Quarto jogo da Libertadores da América. Chapecoense versus Vélez. Já vamos ganhar de cabeça. O impulsão tá ótima aí do Pereba. Sobe muito. Passou. Pé de essa. Pé de essa. Toca na saída. Tinha um zagueiro bloqueando o chute. Escanteio aí pra Chape. Vamos pedir ela na quina, hein. Pra dominar. Mata na caixa. Pereba não deixa cair. Ele deixa. E bate em cima do goleiro. E o juizão tá dando o pênalti pro time do Vélez. Jogadores da Chapecoense não se conformam. A gente vai ver o lance agora. O VAR já tá checando. E são imagens do VAR, hein. Imagens do VAR na hora da finalização. Sei não, hein. Pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Mas o VAR concorda com a resposta aí do árbitro. Centurion na bola. Indefensável. É gol do Vélez. Com o patrocínio da FIFA ali ao fundo do FIFA. 22. 1x0 pra eles. Vamos, vamos, vamos. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro do Vélez. Quase um empate. O Pereba tava livre. O maluco não quis tocar. Tem Chape. Tem Pereba aparecendo. Matou ela na caixa. Fez o giro. Limpou a marcação. Boa jogada. Aí tem o tapa. Não, mano. Era quadrado e x pra dar o corte. Mais Chape. Perebinha disparou. Pediu. Girou. Bateu o sola. Voltou. Errete. Gol da Chapeco. Chapecoense. Mike. Camisa 17. Na bola que a gente chutou prego ali. Ela sobrou pro cara e tá tudo igual no jogo. Boa bola. Será que... Eu acho que conta a assistência do Pereba, hein? Ele tá um garçom e tanto. Mas ainda demos sorte no lance. Vai, Pereba. Ui. Onde você vai? Onde você vai? Nossa, na hora de chutar, mano. Mais Chapecoense. E o Perebinha passou livre. E bola em cima do goleiro. Outra bola. Aí, Pereba. Opa! Derrubado. Rente a grande área. Cartão amarelo. Pode ser a nossa bola, hein? Perebinha já pediu pra bater essa. Um lance frontal. Uma falta perigosíssima. Ele limpou já o marcador. Tá liso, hein? Moleque, tá liso demais. É uma bola parada que não deixaram ele bater. É sacanagem, mano. É sacanagem. Vamos ficar aqui no rebote. No travessão. A batida foi linda. Sobra com a Chape. Perebinha aparece. Nossa, não chegou. Tem mais Chape. Tem mais Chapecoense. Aí o Pereba distribuiu ela na ponta. Correu pra área. Todo mundo marcado. Ele sai. Ele domina. Vamos, vamos. Pereba gira, gira. Protege o lance. Toca de calcanhar. Pede de novo. Devolve Ravanelli. Devolve essa bola de calcanhar também. O jogo tá muito aberto. Deu espaço. Vélez. Deu espaço. Bola no Pereba. Tá dentro. Gol da Chapecoense. Peremito. Nos acréscimos. Balança a rede. E vai colocando a Chapecoense. Sequência já matematicamente classificada pras oitavas de final. Que início de temporada do nosso time. Que início de temporada pro predestinado Perebinha. Vai acabar o jogo, hein? Vélez vai tentar mais um ataque. A gente marcou ali à frente. Vai acabar o jogo. Juizão olhando no cronômetro. Vai deixar eles atacarem. Mais uma. Não deixou. Matematicamente já classificado. Vamos pra próxima fase. A Chapecoense atropela na primeira de boa. Doze pontos em doze possíveis. Fim de papo aí. Quatro rodadas. Mega classificados. Abrimos inacreditáveis. Oito pontos dos dois times aí. Dos três times que estão disputando a próxima vaga. Agora a gente vai simular esses dois jogos pra poupar o Pereba. Mas vamos focar no Campeonato Brasileiro. Até começar as oitavas de final. Tamo junto. E até a próxima.